Mais um dia chega nas florestas tropicais e subtropicais, úmidas das Américas. A vida desperta, se transformando a cada segundo em vários ambientes, como aqui no docel da floresta, onde a fauna é abundante. Mas muitas vezes, essa riqueza é imperceptível aos nossos olhos, como nas entranhas das partes ocas das árvores, onde a água se acumula, criando pequenos ecossistemas aquáticos. Aqui, a vida também é abundante e segue o seu ciclo de forma sutil, oculta, mas que pode gerar organismos que representam perigo para a saúde humana e animal. Nesses ocos de árvore, podem se proliferar e mesmo se abrigar, diversas espécies de vida silvestre. Esse é o caso de vários mosquitos, como, por exemplo, uma espécie do gênero Edis, o Edis terris, e algumas do gênero Sabetes, como os Sabetes albiprivus e os Sabetes cloropterus. E também, daqueles que enfatizamos neste vídeo, os mosquitos do gênero Hemagogos. Vamos explorar um pouco mais a vida dos mosquitos, Hemagogos antinômios, Hemagogos capricórnio e Hemagogos leucocelenos, que são vetores de arboviroses, como o Maiaro e, principalmente, da febre amarela silvestre. O Hemagogos antinômios e o Hemagogos capricórnio são idênticos nos aspectos externos do corpo, sendo coloridos, com as pernas, o tórax, inclusive os antepronotos, cobertos de escamas, brilhantes de reflexos azuis e esverdeados, e o abdômen, com reflexos violáceos. Em contraste, o Hemagogos leucocelenos é um mosquito de corpo, predominantemente, negro, sem escamas coloridas, tendo manchas de escamas branco-prateadas, típicas no tórax, sendo uma faixa longitudinal no escudo torácico e duas paralelas inclinadas lateralmente na pleura. Os mosquitos do gênero Hemagogos só existem no continente americano. A distribuição geográfica do Hemagogos antinômios se estende da América Central, em Honduras, Nicarágua e algumas ilhas do Caribe, chegando até o sudeste do Brasil e parte norte da Argentina. Ela se sobrepõe àquela do Hemagogos capricórnio, que, por sua vez, tem distribuição quase restrita à região sudeste do Brasil, tendo sido achado somente do sul da Bahia ao norte de Santa Catarina. Já o Hemagogos leucocelenos é encontrado do Panamá e Trinidad e Tobago até o sul do Brasil e norte da Argentina. Os mosquitos hemagogos são exclusivamente silvestres. Só proliferam onde há matas, mesmo que rarefeitas. Tanto os machos quanto as fêmeas se alimentam de açúcares presentes nas frutas e no néctar das flores. No entanto, as fêmeas também são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. A luz de cada amanhecer funciona como um gatilho para incontáveis animais de hábitos diurnos que vivem nas copas das árvores entrarem em intensa atividade. como, por exemplo, procurar alimento. Assim acontece também com os mosquitos hemagogos. A esse sinal, eles partem de seus abrigos para explorar a floresta em busca de vítimas para açugar o sangue. Sendo cada vez mais vorazes e numerosos nas horas mais claras e quentes do dia, diminuindo seus ataques à medida que a noite se aproxima. O sol banha o docel das árvores caprichosamente mais iluminado que as partes baixas da floresta. Com isso, dentro das matas, a procura por sangue por parte desses mosquitos tende a se concentrar em diferentes estratos, entre o solo e a copa das árvores. Assim, enquanto as fêmeas de hemagogos antinômios e hemagogos capricórnio preferem picar os animais que estão nos níveis mais elevados, no alto das copas das árvores, as hemagogos leucocelenos o fazem mais frequentemente nos níveis mais baixos de altura. Entretanto, durante perturbações no ambiente natural ou na diminuição de disponibilidade de animais nas copas, a busca por fontes sanguíneas pode ser feita a qualquer altura da floresta, mesmo próximo ao solo. As fêmeas de hemagogos podem picar vários animais silvestres ou mesmo humanos que adentram as matas ou quando estão em lazer ou trabalhando no ambiente aberto das imediações das florestas. Na mata, as fontes sanguíneas podem ser marsupiais como gambais, que são comuns em áreas arborizadas e dormem durante o dia, algumas espécies de aves e vários primatas não humanos. Entre os primatas que são frequentemente picados por estes mosquitos estão macacos prego, macacos aranha, macacos barrigudos, macacos de cheiro, saguis, guaribas ou bugios. Após a alimentação sanguínea, as fêmeas procuram locais úmidos e protegidos para, através da digestão sanguínea, obter os nutrientes necessários para a maturação de seus ovos. Caso o sangue ingerido esteja infectado, é também nesse período que se inicia a replicação do vírus da febre amarela no estômago do mosquito. Antes das partículas virais se disseminarem para as glândulas salivares do inseto e poder serem injetadas com a saliva do mosquito. Cerca de 12 dias após quando ele sugar o sangue de outro hospedeiro. Concluída a gestação, que dura em torno de 3 dias, as fêmeas de hemagogos podem voar até 11 quilômetros em busca de fontes sanguíneas ou, principalmente, de um lugar ideal para o ovipô, podendo, com isso, atravessar largas áreas desflorestadas, como pastos e plantações que se interpõem entre as manchas de mata. Quando a fêmea grávida encontra um criador apropriado, essencialmente um buraco de árvore coloca os ovos aderidos às paredes internas desse depósito. Hemagogos antinômios e hemagogos capricórnio preferem desovar nos buracos em árvores situados em locais muito altos, quase inatingíveis. Hemagogos leucocelenos compartilha esses hábitos. Mas, além de ocos de árvores, inclusive os situados em mais baixa altura, pode, eventualmente, desovar em outros fitotelmos, que são pequenos reservatórios de água que se formam em partes de plantas. Uma característica notável em ambas as espécies é a resistência dos ovos à dessecação. Eles podem permanecer em diapausa por aproximadamente quatro meses. Outro aspecto importante é que o vírus da febre amarela pode ser transmitido de uma fêmea de hemagogos infectada para os seus ovos, podendo a sua prole já nascer infectada. Com a chegada das chuvas, o nível da água sobe dentro dos criadouros, banhando os ovos e permitindo que algumas das larvas nasçam gradualmente. Quando a água seca, os ovos que não eclodiram se mantêm viáveis até a próxima chuva, quando novamente alguns eclodirão. Ovos de hemagogos antinômios e hemagogos capricórnio podem necessitar de 17 imersões para eclodirem. Embora a maior parte dos ovos de hemagogos leucocelenos ecloda nos primeiros contatos com a água, também podem necessitar de oito sucessivas imersões para eclodir. Essa é uma estratégia incrível que garante a eclosão dos ovos de um mesmo lote em diferentes épocas do ano. Após a eclosão, as larvas passam por quatro estágios de desenvolvimento e crescimento, alimentando-se de matéria orgânica presente na água. Durante essa fase, sobem frequentemente à superfície líquida para respirar através de um sifão localizado no último segmento. No final da fase larval, que leva de cinco a sete dias, se transformam em pulpa. eclodir. Eclodir. Nesse estágio, não se alimentam e respiram por um par de espiráculos localizados em trombetas no cefalotórax. Esse período pode durar de dois a três dias. Finalmente, as formas aladas emergem da água como adultos, fase na qual ficam aptas a se reproduzirem perpetuando a espécie e a transmitir o vírus da febre amarela. A febre amarela silvestre vitima, periodicamente, humanos e primatas não humanos. Principalmente bugios. Quando há circulação do vírus da febre amarela numa floresta, os macacos são geralmente atingidos pela infecção bem antes que os humanos. Os macacos infectados adoecem gravemente e morrem às dezenas. Um evento que chamamos de episodia. A vigilância de episodias de primatas não humanos é uma ferramenta fundamental. Pois permite a adoção oportuna de ações de prevenção e controle da febre amarela silvestre. Antes que a infecção atinja humanos não imunizados. Além da vigilância de episodias, a vigilância entomológica e a compreensão de como vivem e se comportam os mosquitos hemagobos também são cruciais para o controle da febre amarela silvestre. Pois conhecer cada parte de seu desenvolvimento permite o aprimoramento de medidas de controle mais eficazes, ajudando a prevenir surtos e proteger a saúde pública. E assim, mais um dia vai terminando na floresta. A claridade começa a dar lugar às sombras e o sol antes vibrante vai se transformando para compor a trilha sonora da noite. Alguns animais estão apenas começando seu período de atividade, enquanto outros, como os mosquitos do gênero hemagogos, estão entrando em repouso. Mas retornarão à sua jornada funesta no próximo amanhecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.